A melhor coisa da vida é o tempo. E o tempo não foi favorável, mas nós estamos ao lado do prefeito Adinaldo Nascimento, que vai falar com a gente a respeito dessa festividade no município de Indiaroba. Prefeito, não deu, né? É verdade, né? A gente está agradecendo a Deus pelas bênçãos da chuva, mas o nosso festival de verão, que tem dentro do festival a festa dos pescadores, né? A nossa corrida de canoa dos pescadores, infelizmente ela depende de vento. E hoje, mais uma vez, Deus quis que a gente tivesse um dia de chuva, né? Nós tivemos a 42ª etapa da festa dos pescadores em 25 de dezembro, que também foi um dia chuvoso e hoje também. Então, estará sendo adiada para um momento próximo, mas o festival está acontecendo, a gente teve os torneios, estamos tendo a atividade cultural, do qual a gente convida a população e agradece aqueles que já estão aqui. E os nossos pescadores são homens do mar, são homens do povo, são homens do rio. Eles sabem que a gente precisa das condições climáticas. Agradecer as caravanas das cidades que estavam se organizando para vir para cá. Elas sempre são muito receptivas, mais de 15 barcos já estavam confirmados, mas por conta da questão climática, a gente teve que mais uma vez adiar. Agradecer a vocês, da imprensa, que fazem sempre uma cobertura para deixar o povo informado. A gente está aqui também com esse objetivo de informar, de agradecer e que dizer que por conta da questão climática, a gente teve que adiar mais uma vez a corrida da canoa dos pescadores de Diaroba. Agrega a cultura, agrega o turismo e a prata da casa, o senhor está realmente buscando várias apresentações. Verdade, a gente sempre tem entendido que os talentos precisam de oportunidade. E mais uma vez, nesse momento, a gente está com um talento, inclusive tocando agora, que é a prata da casa, que foi transformada, que foi surgida de um programa social nosso, na Casa da Juventude. E quem gosta de música boa e de qualidade, percebe que nós estamos diante de um grande talento. O Festival Verão se estende até quando, prefeito? A gente tem uma programação que ainda vai se estender por várias semanas, para que a gente possa, nos próximos dias, fazer com que a nossa juventude, os nossos empreendedores, possam surfar nessa onda e fortalecer os seus negócios e fortalecer as atividades. A gente sabe que, hoje, o município de Diaroba se torna algo visionário, além de várias preocupações com a sua gestão, que está andando no caminho certo. A questão do esporte, prefeito. Recentemente, os senhores inauguraram aqui a Arena Chicão e, dessa feita, o município, além do esporte e da cultura, tem um estádio de futebol municipal. Verdade, foi um grande sonho que se realizou através de grandes parcerias. Nós temos hoje o nosso estádio inaugurado. Foi uma das maiores festas que essa cidade já viu, feita pelo povo e a nossa gestão. Depois de 11 anos, o nosso estádio interditado entrega, coloca à disposição dos desportistas e da sociedade em geral esse instrumento tão importante para nós e que a gente tem muita alegria de poder estar, nesse momento histórico, fazendo parte das atividades que renovaram, que abriram e que colocaram a Arena Chicão no ambiente desportista do Estado de Sergipe. A gente pode sonhar em ter uma equipe dentro do cenário do futebol sergipano? Com planejamento, com perseverança, com os talentos locais, com os talentos regionais. Esse é o nosso objetivo estratégico e a gente vai buscar atingir ele. A pandemia está aí, mas a preocupação com o carnaval. Qual é a orientação do prefeito com relação ao recebimento dos turistas? Atividades de grandes aglomerações estão suspensas. Nosso decreto estadual e municipal é muito claro. A gente entende que a gente precisa ter esse cuidado do equilíbrio entre manter as atividades culturais, esportivas e também de atração do turista, mas também ter o cuidado para não ser atrações que façam com que a aglomeração coloque em risco a saúde pública. Então, nós estamos fazendo isso com muito cuidado. Hoje você percebe aqui que é um ambiente aberto, então nós temos público, mas estamos em um ambiente aberto, com um público muito reduzido e que faz com que a garantia da saúde seja colocada em primeiro lugar. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti